Alexandre Chivali vai à cadeia dos declarantes. Saiba mais sobre esta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Desde o primeiro dia de audiência do julgamento do caso das dívidas não declaradas, 23 de agosto, que o nome do advogado Alexandre Chivali tem estado a ser badalado na tenda que acolhe a sexta sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo e pelos mais diversos motivos. A situação deste causídico tornou-se tão espetaculosa que o inevitável acabou acontecendo. Foi forçado a abandonar o luxuoso apartamento no qual residia, foi afastado do processo e constituído o declarante. A audição Alexandre Chivali constitui um revés por seus interesses, uma vez que lhe serão colocadas perguntas relacionadas com a sua atuação como administrador da Tchopela Investment, Dats, Mabasa Hotel, entre outras que foram criadas pelo seu antigo constituinte, Antônio Carlos do Rosário, com a ajuda do explosivo declarante Enran Issa. Numa tentativa de se livrar da situação, Chivali produziu um requerimento a solicitar a excusa desta audição sobre a alegação de que todo o conhecimento que tem sobre a matéria foi no exercício da profissão de advogado. Pelo que, a coberto da lei, o seu depoimento seria dispensável. Porém, da discussão deste requerimento resultou num entendimento diferente por parte do Ministério Público e do Tribunal, que entende que o advogado deve ser ouvido, sim, como declarante, não pelo exercício da advocacia, mas pelo papel que teve como administrador daquelas empresas, entre outras questões conexas. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.